Música Olha aí galera Pode deixar de sair de laninha mais uma vez com vocês hein Fazer um vídeo aqui De boa com a galera Mostrar a carga desse colega aí Essa aí é a carga que precisa de escolta Olha o tanto que ele está pegando duas faixas E enche as duas faixas Esse daí sim é um tipo de trabalho Que o motora tem que ter muita atenção Aqui é chamado de carga excepcional Transporte excepcional E tem que ter o batedor atrás E algumas tem que ter até na frente também Atrás e na frente Eu conheço um rapaz que ele trabalhou com isso daí E praticamente o Essa vanzinha né Os batedor A escorta Que vai Vai orientando ele aqui atrás Aqui né Porque obviamente o motorista não tem visão nenhuma Pelo retrovisor né Porque a carga lá Pelo tanto que ela sai pra fora Ela cobra a visão dele né Aí tem até as anteninhas de PX ali ó Eles vão se coordenando ali com a Com o PX né Vamos ver se a gente passa ele Tanto ficar aqui Vai ficar só perdendo tempo E ali vai reduzir pra três faixas né E é bem provável dele pegar um pedaço dessa de cá também né Aí me quer Aqui já pegou um pedaço da faixa de carro Aí o batedor dele com certeza vai mexer um pouquinho pra pegar a faixa do meio aqui né Eu tô segurando mais atrás aqui mesmo aqui só pra mostrar pra vocês né É bem interessante Deixa eu pegar um pedaço da faixa de lá Melhor Vambora aqui mesmo Tá andando bem? Vambora Aqui a gente tá na M25 na parte sul aqui né O aeroporto do Ritro tá aqui do lado Tô vindo lá de baixo lá de cidade de Poulo Tá bem carregado pra uma obra Hoje o dia tá bem top aí Tá quente né 21 graus Vai ser quase novembro já Tá meio estranho esse tempo né Vou pegar a faixa do meio aqui pra deixar ele Terceira faixa né Deixa espaço pra ele lá tranquilo Aí tá na carreta Na prancha né Pelo jeito ali dá pra ver Que a carga não é pesada não né Ela só é larga né Sai pros lados Mas não é Não tem peso né Só de olhar nos pneus ali Dá pra ver que não tá tão pesada Ah italiano o cara velho Olha só O cara lá de Parma da Itália Interessante Pô mas que porra é essa Passei o cara lá embaixo No pau danado E o cara tá aqui na minha frente de novo Pô esse negócio eu não entendi não Olha ele aí Ué essa foi boa aí Eu deixei ele no trânsito lá atrás Só pode ser outro né Não é possível que seja o mesmo Porque senão eu dou trela aqui O que que é isso aí Caminhão fantasma O aí é o cara mesmo Essa agora eu não entendi Essa agora eu achei engraçada viu Eu quero saber por onde esse cara passou Que é só na minha frente aqui Chega um pouquinho pra lá filhão A italiana ele Carga dele tá saindo um pouquinho Pula a faixa de cara Quebrasse um pouquinho pra lá Ajudaria nós Vai dar Tem que dar né Vixe Eu não posso pegar a terra aqui né Se pegar a terra ele começa Aí a gente encosta um no outro Aí vira aquele balar né Aí ué Aí ué Ó não entendi essa descaboucai não Essa foi estranha Acho que eu tenho que sair aqui agora Aqui nessa próxima saída A602 E aqui na nota deles aqui Tá escrito Lado sul né Eu tenho que ficar do lado sul Acho então eu já vou pegar A saída do lado certo A entrada do site Lado do sul Lado do sul é descendo pra cá Eu espero Bom o lugar aqui é muito top Mas Obra que é bom Tô vendo nenhuma né Achei que essa Que ele tem que virar ali Quando eu sair da rodovia Ele tem que virar à esquerda Pra descer Mas Não era lá não Aqui tem uma obra aqui Tá com essa aí Vamos ver devagarzinho Jackson Frameworks O que é isso? E agora? Tem uns ferros ali, ó. Como é que eu faço pra saber se é aqui ou não? E agora? A gente vai achar o rotatório e voltar. Aqui, acho que aqui pra frente não tem nada mais não, porque o navegador tá falando que é aqui, né? Deixa eu tirar o rotatório aqui. Olha lá, ela lá. Vou andar o balão e volta. Porque a única é lá, não tem outra obra aqui não. Vai ser aquela lá mesmo. Vou pegar o telefone aqui e vou ligar pro cara. Porque tem um número de telefone aqui também, né? Vou pegar o telefone aqui. Então vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Bom, só pode ser ali, não tem outra coisa aqui não. É aquela lá mesmo. Agora eu já estou no lado sul. Então só pode ser aquela lá, né? Agora eu já estou no lado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou jogar aqui, ó. Deixa o espaço aí pro povo vira de girar aí com o carro aí, mas... Deixa eu dar uma ligada pra eles, porque senão a gente fica rodando aqui igual bosta na água, né? Acho que os caras me viam ali já, ó. Ah, eles me viram lá, ó. E aí, ó. E aí, ó. Entendi, 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 entendi. Entendi, entendi, entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá lá, né? No, não, 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 eu só relaxei um pouco e come aqui. vamos virar aqui agora que lado? lá ou lá? ah ok não vai furar aí de novo não hein não vai furar aí de novo não vai furar aí de novo aí é isso vem aqui mesmo bom tá aí mais um vídeozinho com vocês achar uma obra e tudo mais aí fica deixando esse sideline diretamente da terra da rainha concluindo aí com vocês espero que vocês tenham gostado aí da nossa aventura de hoje deixando aquele beijo na bunda até a próxima e FUMO come on so 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 the way I used to love you oh I don't wanna know oh yeah oh I don't wanna know I don't wanna know I'm taking you home the way I used to love you oh I don't wanna know Amém.